Música O uso prolongado de equipamentos de alta rotação no consultório odontológico foi um dos fatores que levaram a dentista Mirtes Ferreira a desenvolver graves inflamações nas mãos. Os problemas de saúde só pioraram com a rotina imposta pela empresa. Eu nunca tive, em 20 e poucos anos de trabalho, eu nunca tive aqueles 15 minutos no intervalo de uma hora para fazer o descanso das mãos. De uns 5 anos para cá, foi sendo cobrança pela parte financeira. A gente tinha que alcançar um valor pré-determinado pela empresa e esse valor a gente tinha que pegar um determinado número de pacientes que alcançasse essa meta. Mirtes briga na justiça por indenização pelas doenças desenvolvidas no trabalho ela convive com a dor diariamente. Me dificulta também, desde o cabelo, amarrar sapato, um cinto, botar roupa, é tudo, a mão é tudo na vida. As lesões por esforço repetitivo são uma das principais causas de afastamento no mercado de trabalho. Afetam consideravelmente bancários e professores, segundo dados da Previdência Social. Só em 2008, foram registrados mais de 747 mil casos de acidente de trabalho ou de doença ocupacional no Brasil. Se houver acidente ou doença desenvolvida em consequência do trabalho, a empresa é obrigada a emitir a comunicação de acidente de trabalho, que deve ser encaminhada ao INSS. O trabalhador é então submetido à perícia médica, considerada essencial para comprovar a relação entre a doença e as atividades desenvolvidas no serviço. Se for diagnosticada a incapacidade temporária para o trabalho superior a 15 dias, o trabalhador tem direito ao auxílio-doença. Caso a incapacidade seja considerada permanente, o acidentado pode requerer aposentadoria por invalidez. Outro benefício previdenciário é o auxílio-acidente, pago como indenização pela perda de capacidade de trabalho. No caso de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, a súmula 371 do TST determina que os efeitos da dispensa só ocorrem depois de expirado o benefício. Quando o auxílio chega ao fim, o empregado conta com estabilidade provisória de um ano após o retorno ao trabalho. Se for demitido durante a vigência do benefício, pode solicitar reintegração ao emprego. Se ele não for reintegrado no emprego, ele não vai ter o plano de saúde, ele não vai ter a cobertura previdenciária. Na esfera trabalhista, o empregado incapacitado também pode exigir indenização pelos prejuízos sofridos. Ele vai receber uma indenização equivalente ao valor do seu salário, enquanto vida ele tiver, mais uma indenização por dano moral, uma indenização fixada de uma vez só, que tem a finalidade de compensar a vítima pelo adoecimento, desconforto, e ainda pode ter o valor do dano material, que é a pensão equivalente ao valor do seu salário mensal que ele deixa de receber por estar compulsoriamente aposentado antes da sua expectativa normal. A Organização Internacional do Trabalho defende uma série de medidas para a prevenção de doenças e acidentes no ambiente de trabalho, mas a redução no número de ocorrências, segundo os especialistas, depende de uma mudança de mentalidade nas empresas. Tem uma famosa conferência de Filadélfia, da OIT, que foi feita em Filadélfia, nos Estados Unidos, onde o lema principal foi o seguinte, o trabalho não é mercadoria. Quando você trata o trabalho como mercadoria, as doenças são consequências. A Organização Internacional do Trabalho defende uma série de medidas para a prevenção de doenças e acidentes no ambiente de doenças e acidentes no ambiente de doenças.